Ter a capacidade de enxergar o mundo com outros olhos, ter o poder de prever movimentos, ter o poder de enxergar cada músculo e cada vaso sanguíneo, é essa habilidade que eu estou atrás, o mundo transparente. Uma habilidade de alto nível que apenas espadacinhos extraordinários conseguem aprender, é ela que eu estou buscando. Nós já temos a marca do caçador e agora também temos Hinokami Kagura, duas habilidades extremamente poderosas. Porém, se os botos estiverem certos e um caçador quiser virar Oni, ele pode ser um grande problema e alguém precisa detê-lo. Do mesmo jeito que eu fiz com o Kaigaku, eu faria com todos os covardes que traíram a humanidade. Eu acho que chegou o momento de eu trabalhar, eu preciso exterminar alguns Onis e tentar usar a Hinokami Kagura sem a marca do caçador. Vamos lá. Então, por um bom tempo, eu fiquei caçando Onis e eu usei eles como uma espécie de treinamento para aperfeiçoar ainda mais as minhas habilidades com a Hinokami Kagura. Vamos lá, Moitirô. Tá, tem a superior 4 aqui, eu preciso derrotar ela o mais rápido possível. Um emo aqui é meio complicado. Tá, o bom que a Hinokami Kagura afeta demais esse Oni, porque já amanheceu e derrotei muitos Onis. Isso aqui é simplesmente perfeito. Acho que agora eu posso ir para a Vila dos Ferreiros. Ai, vamos lá então. Então eu fui em direção à Vila dos Ferreiros. Uma vila secreta, onde poucos sabem a localização. Mas finalmente chegamos à Vila dos Ferreiros, logo ali na frente. Vamos lá. Esse lugar aqui é bem secreto, então não é bom ficar mostrando exatamente onde é que é. Mas por aqui tem coisas bem interessantes. Então chegando aqui, claramente podemos ver que é uma vila bem pequenininha na real. Achei que ela ia ser maior, pelo que me falaram. E possivelmente pode ser que eu encontre o Ferreiro aqui. Será que aqui é uma das casas dele? A Mitsuri, ela tá ali. E se eu não me engano, o Genia tava por aqui. É, o Genia Shinazugawa, ele tá bem aqui. Um Ranjiru, Mutiru, um Ferreiro, né? E... Eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Vamos ignorar por enquanto. Tá, parece que tem mais Ferreiros por aqui. O bom que essa vila aqui é, tipo, bem afastada. Então, pra os Onis conseguirem chegar aqui é muito complicado. Interessante poder saber a localização e entender como que é por aqui. Tá, eu não sei se eu passo as coordenadas dos lugares para qualquer outro Hashira. Eu acho que, no máximo, pode ser que eu fale com o Kevin. Porque atualmente ele é o Hashira que eu mais confio. E ele também está sabendo sobre Hashiras que querem virar o Ni e ele está do meu lado. Então, eu acho que no Kevin eu posso confiar. Mas talvez no Hashira da Lua, o Hashira do Som, o Hashira da Cobra e o Hashira da Água não sejam muito confiáveis. Pelo menos, não provaram ser confiáveis. Vamos lá então. Muita coisa pra fazer. E eu ainda preciso ter acesso ao mundo transparente. Eu vou conversar então com o Tanjiro. Ele já acessou o mundo transparente. Talvez ele pode me ajudar. Após conversar com o Tanjiro e também com o Ferreiro, que era o Kotetsu, eles me explicaram que o que estava atrás de mim era uma máquina de treinamento extremamente tecnológica. Tanjiro também me explicou como funciona o mundo transparente e o que eu podia fazer para acessá-lo. Muito obrigado, Tanjiro. E muito obrigado, Kotetsu. Duas maneiras de acessar o mundo transparente. Uma delas é focando muito em um único alvo até que eu consiga finalmente acessar o mundo transparente. E a outra forma, ou eu poderia acessar através do estado de abnegação. Eu teria que ser como uma pedra ou uma planta. E eu não sei qual dos dois seria o mais fácil ou o mais difícil. Mas eu preciso acessar o mundo transparente. Já está ficando de noite. Eu vou ficar aqui na Vila dos Ferreiros e eu vou treinar com o boneco mecânico de Kotetsu. Talvez ele me ensine alguma coisa que possa melhorar as minhas habilidades com a Hinokamikagora. Eu fiquei durante toda a noite treinando com o Yorichi tipo 0. Ele havia sido configurado para revelar os meus pontos fracos e assim eu poder aperfeiçoá-los. E eu treinei com ele sem utilizar a marca do caçador. E devido a isso, eu apresentei algumas dificuldades na Hinokamikagora. Muito obrigado pelo treinamento, Kotetsu. Esse boneco mecânico é incrível. Ele conseguiu me ajudar muito a ver as minhas falhas na Hinokamikagora. E agora eu me sinto muito mais confiante usando ela, mesmo sem a marca do caçador. Ela não me causa tanto dano quanto antes. E agora eu era capaz de utilizar a Hinokamikagora, mesmo sem a marca do caçador. Tá, só que nessa brincadeira de treinar, a minha espada saiu um pouco danificada. Isso aqui, sinceramente, é um problema. Eu precisava encontrar o meu ferreiro, mas ele não está aqui ainda. Eu cheguei aqui, tipo, faz um dia e até agora ele não apareceu. Bom, eu vou voltar para o Monte Fuji Kassami e... Tá, parece que eu não fui o único que voltou para o Monte Fuji Kassami. A Mitsuri já está ali. Parece que o Mutiro também voltou. E também temos o Tanjiro Anesco, que é o Genia. Vamos conversar um pouco com o Tanjiro. Olá, Gabriel. Imagino que você ainda esteja tendo dificuldades em acessar o mundo transparente. Estou correto? Está, eu entendi o que você falou, mas... É complicado. Olha, tente usar o foco constante e olhar fixamente em um ponto. Você vai conseguir. Eu acredito em você. Muito obrigado. Tá, pelo visto, o Tanjiro nos deu uma missão. Nós temos que acessar o mundo transparente e derrotar o Unido Superior. E após isso, precisamos coletar o sangue do Oni. E temos que dar o sangue do Oni para o Tanjiro. Ok, tudo bem. Vamos aproveitar que já está anortecendo. Vamos aproveitar que está anortecendo e vou matar de algum Unido Superior. Let's go. Tá, eu não sei se é algum tipo de coincidência ou se deveria acontecer, mas estranhamente, ali embaixo tem o Gyoko. Ele é o Lua Superior 5. Ele talvez seja um grande problema. E eu estou próxima à Vila dos Ferreiros, então eu preciso deter ele o mais rápido possível. Talvez eu tenha chego na parte em que ele encontra a Vila dos Ferreiros. E aí, então, ele iria se preparar para contar para o Muzan que encontrou a Vila dos Ferreiros. Mas dessa vez eu vou deter ele antes que isso aconteça. Let's go. Tá, ele já está ali. Já vou ativar aqui a minha marca do caçador. E vamos para cima dele o mais rápido possível. Tá, ok. Comecei usando a Hinokami Kagura. Esse Unido é extremamente perigoso. Esse veneno dele não é tão letal quanto o do Gyutaro, mas é um veneno bem problemático. E ele também pode invocar essas coisas estranhas, que eu não sei dizer exatamente o que é. Tá, calma. Ok, deixa eu derrotar esses Unidos daqui. Tá, eu não sei qual é o nível da força de Gyoko. Ele se prendeu no próprio Kekijutsu ou é uma proteção? Eu não sei. Eu sei que eu tive que atacar ele agora. Vai! Parece que sequer enfraqueceu ainda. Ele está muito forte. Eu não consigo alterar 100% o Kekijutsu dele. Essas invocações atrapalham demais. Fora que ele consegue se teletransportar usando os vasos dele. Isso é um problema. Eu não consigo prever nem para onde ele está indo. Mas eu consigo desviar de alguns golpes dele, mas não todos. Tá, talvez se eu quebrar o spot, se ele some daqui. Ah, o que é isso? Ele sabia que eu iria quebrar? E eu não consigo utilizar... Ah, respiração aqui dentro. Eu preciso me soltar daqui o mais rápido possível. O que é isso? Alguma coisa desvou. Ah, calma. Eu desbloqueei o mundo transparente. Calma. Acho que eu consigo entender ainda melhor onde o Gyoko está indo. Calma. Por aqui. Por atrás de mim. Tá, esse ataque não é tão difícil de desviar. Ele é até fácil de prever. Beleza? Ele vai atacar de novo. E ele vai parar agora. E let's go! Boa! Conseguimos! Derrotamos Gyoko no Lua Superior 4. E aprendemos a utilizar o mundo transparente. Isso aqui é bizarro. O jeito que eu enxergo as coisas é muito estranho. É, mas parece que o efeito também não durou por muito tempo. E junto também acabou a marca do caçador. Porém, eu consegui coletar o sangue do Muzan. E isso aqui já é perfeito. Eu vou poder entregar pro Tanjiro. O que importa é que eu já tenho o mundo transparente. E pelo que eu entendi, ele vai ser ativado com foco constante. Parece que ele ativa junto com a marca do caçador. Então isso é ótimo. Eu não preciso me preocupar tanto. Então parece que as coisas são bem mais simples do que eu achava que é. Ok, o que resta agora é voltar pro Monte Fuji Kasami. E entregar esse sangue de Oni para o Tanjiro. Então, vamos voltar. Aí, parece que completamos a missão. Vamos lá agora, só entregar o sangue para o Tanjiro. É, parece que agora completamos a missão. Falta só agora entregar o sangue para o Tanjiro. Bom, aqui está, Tanjiro. O sangue que você pediu. E esses gestos aí também só podem ficar. Ok, eu acho que pelo menos é o suficiente. Conseguimos um mundo transparente, Hinokami Kagura, a marca do caçador. Somos um Hashira. Estamos muito forte. Mas, ainda falta alguma coisa. O que será?